Queremos, o Coral do Mundo, que o Senhor tem que falar o seguinte Eu estou cansada de ser da barata do povo Eu estou cansada desse borrachado só eu que me amei a fazer Em vários casos, em vários lugares, nós temos que defender Mas Deus não vê o Espírito, eu sou o Deus Tem vários muitos loucores que falam o tanto que Deus nos consola Que Deus cuida de nós, que Deus nos protege Mas quantos loucores tem falando que não foi obediente a Deus Falando que você tem que ser quebrado na pera de Deus Agora, tem a nova machismo Os clientes acham que o povo vai tratar dele Muitas vezes nem confere na palavra E segue, achei um maldito que veio de fé Deus tem que ter olhado para a igreja brasileira E só não disse que o Brasil não entregou o Brasil como o ser que ele fez na maturiana E provavelmente os seus filhos também vão cair Porque ainda tem poucos cristãos como Paulo Focaram que esses poucos cristãos Deus ainda não entregou o Brasil nas mãos de Satanás Aí vocês falam assim, ah, mas nem a igreja cristã, mentira Aí, como vamos ficar em São Paulo, no Rio de Janeiro A cada dia que passa, a gente tem o risco do carnaval fazer uma festa Esse ano, para chegar na casa os clientes dos santos que são competentes As pessoas que foram reuniadas ao vivo E muita gente fala, quero dança, quero ter uma família E eu não entendo o movimento cristã Aí vocês falavam, ah, você está me amando? Eu tenho horário O grupo de intercessão tem horário Mas a igreja tem que ser a função da igreja Anos atrás, quando eu tinha, por volta dos 16 anos E eu estava na igreja, se não me parou agora, no dia de seio E eu vi, eu lembro como se fosse um posto E aquele posto, eu vi só de lá de cima, olhando a igreja E aquele posto, porque ele chorava, estava com uma olhada com os dedos tão grande E o Senhor me falou naquela hora, que era o jeito que ele estava na igreja E isso tem mais dez anos na igreja E o Senhor me falou no tempo que ele estava na igreja E o Senhor me falou no violão No meio de fora, com um carro de cabecinha e agora entrando na igreja, partindo na igreja, isso há mais de dez anos atrás. E, como vocês devem imaginar, com as notícias, se você não acompanha a notícia, e principalmente quando acompanha essa notícia, essa notícia é a notícia que está aqui na vida, porque sexta-feira tem um canal no mundo todo de vigia, vigia, porque esse deveria estar aqui. Joé nunca teve tanta risada nos dias de hoje como naquele tempo. E vocês sabem que no qual o tempo que deu, quando Deus lhe era? Oitocentos e poucos anos antes de que eles, provavelmente no mesmo tempo tinha dias e eles eram. Só que você não deu. E para que estudar a vida? Porque se você não estuda vigia, porque você está tentando cair. Porque se você não estuda a vida, provavelmente você mal tem a escola mental, mal tem o mundo do destino e está sujeito a cair. Como a gente tem visto. E o bom... O bom por ele também, né gente? É que estão caindo de cima para baixo. O Senhor está fazendo justiça e o Senhor falou. Inclusive ontem a gente estava com os servos irmãos. E o Senhor falou também que ele vai cortar esses maus crentes. Porque são crentes da raça ruim. Ruim. Essa igreja que o Senhor tem falado, que tem planos para essa igreja. Que está levantando essa igreja. Eu nem sei o que aconteceu aqui anos atrás. Mas eu realmente não sei. Eu cheguei até completar com a sala em casa. Eu falei isso tudo. Eu estava ali. Eu estava olhando. Eu sei que ele falou que ele disse que essa igreja foi muito alterada. Foi muito tremendo. Essa igreja foi muito alterada. Essa igreja foi completamente alterada aqui. Eu sei o que ele disse. Até o tempo é novo nesse lugar. Que essa igreja vai ter que se tornar diferente aqui. Deus está me salvando o presidente daqui. O problema é que aqueles que não sofrem, não é diferente. Aí você só vai fazer a paz. Mas a gente pede para a salvação. A gente pede para o Deus que está em Aleluia. Eis a resposta. Quem é que ele se tornou aqui, sabe quem sai do que é cativo por vários dedos. Deus o que eu queria é estar em mais de outros povos, como dentro da Babilônia, perto de pé e dentro de outros povos. E você deveria me abrir o Senhor. Quando eu era amigo, eu falei, olha, sabe, que se o inferno é o inferno que é, olha, é antelógico, porque esse ponto que eu aprendi, é que quando Deus faz o Chifa, Ele faz a verdade. Aí depois eu pensei, por que o povo de Israel vai ter tantas vezes? O Sérgio falou assim, porque toda vez que eu dei a vitória de Israel, toda vez que eles acreditaram que eles estavam vitoriosos, e eles começaram a se achar cima de outros povos, eles começaram a se achar melhor. E é por isso que eu lembrei, nas mãos de outros povos, os juízes, mesmo que eles levantando os juízes, lá, se não me falo melhor, é o que ele disse, os povos juízes, é, 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 dois ou três que não, mas o resto, todos, se tiveram um par de gravação de ensino, começaram a se achar, mas terminaram a se achar, mas terminaram a se achar. Aí o Sérgio falou, eu entendi, porque, em amor a eles, eu permiti que eles fossem entregues, eu permiti que eles sofrem, porque só assim, eles chamavam a Deus, só assim, eles reconheciam o que Deus quer pra eles. Tanto é que, em termos de existência, eles achavam, é, que só eles seriam salvos, eles não acreditavam que outros povos...